E aí, off today! Phil, dá o seu celular que eu faço pra vocês. Ah tá, tranquilo. Olha o bancão ali, vamos pedir uma grana ali ó. Tá vendo? Você tá fazendo oração em inglês. Criança... 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 Olha o tamanho desse navio, gente. Criança... Elton John. O último show do Elton John. Olha o nome da minha neta Scarlet Está vendo? Scarlet Lady O nome da neta Scarlet Olha o teu barco Scarlet Era, não sei se ainda é, né? Maravilha Maravilha Laravilha Carado Carro O que é isso? O que é aqui? O que que é aqui? O Jungle Barrage, agora fizeram uma beach place aqui Ah! Aqui o Jungle Barrage! Oh my God! Agora fizeram um chique bar, o que que é? Um beach place aí Aham Ah Aham Aham Aham